Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vou me dar de costas! Ei, vai ficar de costas! Grande merda, vai ficar de costas Pra piroca do governo Meu Deus do caralho Cala a boca Petralha Borteira Drogada Petralha Borteira Drogada Petralha Borteira Drogada Petralha Borteira Drogada Ô rapaz, ô rapaz, calma Calma Não adianta você fazer isso aqui agora não Não vai resolver situação nenhuma Por favor Não, mas não resolve agora Por favor Eu compreendo você Você tem razão perfeita Tudo que você tá falando, só que não vai resolver agora Pô, mas dá raiva Eu sei, você tá certo Dá raiva, mas não adianta fazer isso Eu concordo com você, você tá certo Ameação Tá bom? Posso contar com você? Tranquilo aí